Filma aí o pessoal Passa lá em casa Tá filmando já, tá filmando Filma pra nós Aí Jeffio, Jeffio Pidete É campeão É campeão É campeão de braço É tudo nosso Alô Edson, alô Edson Alô Edson, aquele é braço Aquele é braço Edson Ó o Rio aí o barril É, é É tudo nosso É isso aí Paca, pegou nos matos Paca, pegou nos matos o tipo E aí pai Essa vitória, essa vitória é nossa A gente tomou desgraça É isso aí galera É vaca, você é mãe, é bonita É vaca, eu tirei, tirei Ei, ei, olha lá Esse é cagão de igreja, cavão É, cavão É... Cagão de igreja, cagão Cagão de igreja, cagão Cagão de igreja, cagão Cagão de igreja, cagão Não cagou, cagão A gente não cegou não Seu cagão É tudo nosso Valeu, Will Tá bom? Eu vou chamar um recado pra galera. Aí galera, vai ver? Vamos lá. Vai na rua, pega pra sorra. É vossa, vamos lá, campeão. A próxima é tudo nosso. E na galera, vem. A gente pode nem nós também. A gente pode o mundo ver. Já viram.